Futebol, a equipe sub-20 da Votoparanguense estreia neste sábado no Campeonato Paulista da categoria, às quatro da tarde contra o Santa Cruzense, fora de casa. O clima entre os jogadores é de descontração. Nem parece que no sábado o time sub-20 do Clube Atlético Votoparanguense tem seu primeiro desafio no Campeonato Paulista. Mas as aparências enganam. O time montado às pressas para a disputa da competição, treinou duro nos últimos dias para fazer bonito contra a Santa Cruzense. O grupo acredito que dentro do nosso tempo, do nosso período de trabalho que é curto, acredito que nós estamos em uma condição razoável. E os meninos estão naquela ansiedade natural da estreia e vamos para lá para trazer um bom resultado. No ano passado o time sub-20 do CAVE ficou em primeiro lugar na primeira fase, mas caiu nas quartas de final. Neste ano, segundo o treinador Marcelo Dias, o objetivo é chegar mais longe, contra os times da primeira divisão do sub-20. Nos treinamentos, Marcelo Dias é auxiliado pelo experiente Betão, que há anos trabalha com futebol de base na cidade. O auxiliar técnico promete à torcida um time com muita raça e disposição em campo. O nosso trabalho começou um pouco tarde, mas os meninos estão em potencial, a maioria já jogou junto. O problema que eu acho vai ser o condicionamento físico, mas isso a gente, ao decorrer do campeonato, a gente vai chegar no nível adequado. O volante Igor, que veio do Paraná para defender as cores do CAVE, diz que o grupo está preparado para uma boa apresentação no sábado. Está muito bom sim, todo treino é desse jeito, a molecada está querendo, a gente vai entrar nesse campeonato e fazer um bom campeonato. Ele está passando uma energia muito forte para a gente, porque ele já foi jogador também, parou ano passado. Está uma energia muito forte esse time. E no final de semana seguinte, o time sub-20 joga no Plínio Marim, contra o Rio Preto. E no final de semana, o time sub-20 joga no Plínio Marim, contra o Rio Preto.